E aí galera, beleza? Sou o Cenoto, tem que saltar o duplo aqui na escola. Queda livre! Pessoal, vamos achar um aluno do Márcio. E aí Márcio, beleza? E aí, o que você tá fazendo aqui em Portuão? Eu vim pra jogar no avião aí pra ver se eu sobrevivi. Preparado pra adrenalina? Preparado. Olha só, vão ser 40 segundos de queda livre, 220 por hora. Boleza pra nós? E aí? Vai saltar com quem? Com quem? Não sei, mas eu vou soltar com alguém. O cara deve ser bom, hein? Nossa senhora, boa sorte pra você, velho. Tem mais gente que vocês? Só vocês dois? Só nós dois. Então beleza, vamos treinar aqui no carrinho, ó. Chegou a hora! Chegou a hora! Vamos entrar no avião! Vamos nessa! Vamos lá! Vamos lá! Cadê o que vai? Valeram! Vamos lá! Vamos lá! Camera! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.